É mano, meu mano dela sempre falou Quem não tiver um pro CD, mano Psh, tá fudido É, mas é o seguinte, mano Eu vou conseguir lutar Pela periferia do canão Boqueirão, Ipiranga É mano, Oplês Vários manos Oplês Oplês, Oplês Pode acreditar, Oplês E os loucos chegam assim A consciência, pode acreditar Consuquei, ti, 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 ti Quero acreditar, pode acreditar Com paciência, você consegue vencer Com consciência, você pode submeter Com paciência, você consegue vencer Com consciência, você só vai te submeter Às exigências que o medo pode te oferecer Fakes as leis são rude Ah ladrão, eu sei que a lei é rude Talvez me escute É, cordial temos que ser, prevalecer impune Mas nunca mude E dando ouvidos fiz o que pude É, fiz o melhor que pude Quem tá na nóia não dorme Pelo bisome, qualquer esquina é delirante Hilariante Pros manos que mete o cano O calibre é firme Armas de grosso calibre A quem revide a blitz Que Deus me livre A fome faz um ser pro crime Ser pobre é querer Não é nascer humilde Requinte Agindo a gente sempre Pode acreditar Vou voltar e pá Na moral Vou tentar rimar Improvisar Eu só não posso gaguejar Mas pros manos que fazem o crime É firme Armas de grosso calibre A quem revide a blitz Que Deus me livre A fome a cada dia Faz um ser pro crime Se pobre não é querer Nascer humilde Requinte Agir na humilde Mais que vinte Periferia é o seguinte Realidade vive Pode crer Daria um filme Massacre Desossado Protege De R15 Pode acreditar Eu vou chegar Na moral Só pra sumariar É o seguinte Da mente Sem semente Entende Compreende Quem tem mente Voando Sai os homens Avoado Descabelado Mesmo os fatos De achar tumultuado Acorda cedo Flava o rosto Disposto Faço a prece Um tormento Um momento Arrebento Ele é a febre Reclama Cada vida Mora lá na vila Participa Disposto a tudo Periferia Rancoroso Se vai e traz muito Ele é piolho Sem dar pipoco No sapatinho Inimigo Tenebroso Bicho solto Pra que todos Não acham pouco Se alguém aprende Ele ensina Eu é o oposto O oposto É Pode acreditar Rancoroso Se vai e traz muito Ele é piolho Sem dar pipoco No sapatinho Inimigo Tenebroso Bicho solto Pra que todos Não acham pouco Se alguém aprende Ele é o oposto A guerra lá na sul Não terminou Vejo meu povo Correndo assustado Com salseiro medo Na quebrada Aperta caça Os dedos de gesso Pode crer Um terrível pesadelo Carro frio Ganso Embalo Menor descabelado Playboy de som no palo Uma print Imbracável Fácil Presa Não belisco Isco Entre isso Carro frio Ganso É É embaçado Passa um pano Vai vendo É A rec BLEU 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 Carro frio Ganso Embalo Menor descabelado Uma print Implacável Comida fácil Presa Feliz Caísca Sempre inigualável Usuário Vejo vários É complicado Na favela Várias minas de mente Vale a vela Pode crer Na favela Tiz Rá Na favela Várias minas de mente De mil e dia Aham Tiz Aí lá Não Na favela Várias minas De mil e dia Falta de crença Valor Vê se pode Virou cantina Criança perdida É Uma menina iludida Onde sonhou em ter uma boneca Até da tiazinha Pode crer Uma maneira de ser feiticeira Pra hipnotizar É foda Às vezes feia Acredita Ainda pensa Ainda menina Ser melhor Modelo Hoje É A Itália A China O itinerário Dos puteiros Descabelado Pai Fica atento Ligeiro Querer crescer Quem quer crescer Sem estudo Mesmo é ter pesadelo 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 Na favela Várias minas De mil e dia Falta de crença Vendo só TV Virou cantina Criança perdida É uma criança iludida Onde sonhou ter uma boneca Hoje quer ser a tiazinha Uma maneira de ser feiticeira Pra hipnotizar Às vezes fixa Acredita em ser modelo Pode crer hoje A Itália A China O itinerário Do puteiro Descabelo Os que apavoram Apavorados Serão na quebrada Ser malandro Não é marcação Jão Se joga Aqui fora o mundo A rua As minas continuam Curtindo a maior lua Aqui fora o mundo E a rua As minas continuam Aqui fora o mundo E a lua Aqui fora o mundo A rua A vida continua Curtindo a maior lua As minas tão cruel Quase nua Não posso me iludir Muitas delas diz Não andam de bis Sete galos sim CBR mil e cem cilindrada A mesma loira Que o brau Falou colou na quebrada De mini blusa Mini saia Armadilha armada Por baixo quase nada Causou revolta Gostosa safada Agraçó quem deu risada Não digo nem pro itinerário O pesadelo Eu falo sempre Pelo contrário Não pelos otários Mas para os caras fracos Seu bicho é comer rápido A vida vale mais Que a curtição de sábado Corre perigo O predador vacilou Presa fácil virou Quem pode se esquecer de lembrar É Se preserve, cara Corre perigo O predador vacilou Presa fácil virou Eu só não posso me esquecer de lembrar De que o que é certo é certo